Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? É o Ana Ario e desta vez pessoal Estamos aqui, vocês já viram ali Com a van do Scooby-Doo Pra fazer o primeiro skill test E o primeiro mapa E quem tá de volta ai também É o One Stop One Stop nem tá ai One Stop nem tá ai Quem tá ai é a Gui, a galera voltou de viagem Tá ali de ressaca Mano, primeira coisa que ela fala Só vamo Ah não, ah não Gui Ai ai o cara empurrando aqui Ah me empurraram velho Pô, tem que ir com calma aqui Eu vou passar invisível, não dá pra ser invisível não Pô, agora eu tô em ultimo Porque o cara me empurrou Pô, tá tudo igual né Pô, Valdir Pô, Valdir Ai não dá pra ver Nossa, tem gente lagada Bora galera, fazer fila Ela canta pneu, canta pneu Ah moleque Cadê a Playgima? Ah não, 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 vou cair Vai cair que eu deixo você entrar Não precisa bater não Ah, o cara chegou Ah não, não Fila galera, fila Nossa, o brilho tá muito lagado Onde eu agarrei Cadê você? Não tô vendo você não A gente vai ter que ir lá na frente Subir no container E depois ir pra direita O João foi mal Empurraram, tu te pôs, João? Eu caí aqui na frente também Meu Deus Vou esperar alguém vir aqui dar um totó no... Ô, eu ia tá muito longe de vocês agora Onde eu agarrei? Eu te ajudo, Diogo Relaxa Tade Eu tava mó bem... Ué Nossa, tem que dar a volta no container Tem que ir... É, é lá na frente Olha esse Alisson Souza aqui, mano Se alguém vai me salvar, vem pra mim Esse Alisson Souza é muito otário Diogo, eu tô aqui no começo, calma Eu tô entrando aqui no túnel Eu tô vendo? Olha onde eu tô aqui, ó Olha pra lá, você vai ver aqui Os caras moram a filhinha, mó crente aqui É Esse Alisson Souza veio com tudo aqui, mano A gente foi mó de boa aqui esperando Opa, opa Já se feito filhinha desde o começo Aí, Diogo Olha a outra ali, ó Gabriel, Gabriel, Alice, sei lá Não, faz isso não, então Desculpa, mano, de boa, véi Valdir, dá um totó aí Dessa vez, sem perdão Deixa esse cara passar Ô, mano, eu vou ter que levantar a suspensão do carro, galera Ó, carro rebaixado não é legal, não Ó, esse Gabriel, Alice, aí, furando fila, hein É, furou mó fila, mano Ajuda aí, Valdir Esse Valdir tá caindo Vai, Pedrinho, dá um totó em mim Ai, chegou o carinha aqui Vai, vai, vai Tá quase Ai, o cara caiu Aí, deixa eu voltar com o seu carro do normal Meu step Meu step enroscou, alguém me ajuda Vai, Romário Aê, valeu Calma, Diogo, chegando Ah, véi, os caras foram no fila, véi Esse Pedrinho e Kaique Santos, aí Eles se acham especiais, né, Spags? Olha os caras empurrando ainda Eles não vão passar, véi Eu vou derrubar eles Ai, derruba, tá empurrando pra caramba Kaique e Pedrinho Gamer, olha isso Vou derrubar de dois jeitos, né? E ele mandou mensagem Salve, Mirto Não, é, o outro cai Vai, Diogo Boa, Zé Mais um pouco Aí, mais um pouquinho Aê, boa Cuidado pra não travar aí, mano É, então fica aí Qualquer coisa você me ajuda Aí eu não vou dar uma Eu fui rápido, eu fui rápido Eu fui rápido Boa, é Calma, calma agora Caraca, você chegou aqui rapidão Ah, não Nem tanto Não, não Vai trabalhar não, Diogo Vamos juntar pra derrubar ele Ô, e a minha van tá rebaixada ainda, Diogo Nossa Tá, mano Isso, empurra aí, galera Se eu for devagar, eu enrosco Boa É, tem que ser rápido Boa Boa A gente derrubou o cara ali Agora é o próximo ali, ó O Pedrinho Gamer Eita, nós Ai, não Não, não Não, Diogo Puta Diogo O Diogo errou aqui no final Cuidado lá, tá Sério mesmo Haha, Diogo Você merece um prêmio Um prêmio Um prêmio Um prêmio por conseguir Não, se você passar invisível Você vai ferrar todo mundo Eu passei na filinha Adeus, galera Vou passar buzinando pra vocês Olha o Zé lá em cima Não, não, não Ah, burra Vamos lá, hein, moleque Não dá Os caras travaram tudo, velho Oh Cuidado Cuidado quando vocês estiverem Num container ali, ó Ele colocou tipo um container Ao contrário Um container na vertical Que tem buraco Vocês tem que passar rápido Vocês vão ver Depois é um dia que eu não avisei Vou instaurar aqui Bora, bora, bora Eles já estão vindo Eu errei ali, né? Ah, dá um totózinho aí Opa Agora aqui na frente Eu vou fazer tranquilo Ah, eu vou cair Não é muito azar Eu cair na curvinha, mano Você vacilou, Diogo Mas atenção na próxima Vai Uh, mano Que épico, velho Vocês tem que ver o que tem aqui na frente Vai Tô vendo um carro voando ali É eu mesmo Ah, Gui Meu Deus Muito épico Vai, Murilo Vai, Some Vai Na moral Ô, você sabe quem fez essa corridinha? O cara tem que bater em você Aê, vou sair Sabe quem fez essa corridinha? Quem? Gabriel Ah Visão ampla Moleque manda muito, mano Ele é bom Galera, não tá ligado as surpresas Que a gente vai fazer aí Pros criadores Os melhores criadores aí Nem eu tô ligado, hein Nem eu tô ligado Ai, alguém tem que dar um totazinho também Literalmente Ai Aqui vai dar mal Vai, cara Vai Vamos, Kaique Como que eu vou passar aqui? Calma, Murilo Calma Poxa, Kaique tá parado ali, ué Eu acho que eu vou ter que passar agora Ai Ai, consegui Uh Peguei o tempo certinho, mano Que sorte Boa Beleza Agora é só acabar a corrida Será que tem trap? Mas já tá acabando Quando você sai dentro do É No final já é Vou por aqui Ah Ah, não Tem trap, mano Aqui no final E a vó não volta Ela não dá ré, ó Que é uma descida É, Diogo Quem diria Pera aí Primeira direita Agora eu tô gostando, hein Mar Felipe Ele não tá me derrubando Aí sim Aí, mano Direita Galera, sério Deixa eu ver se eu entendo O raciocínio dele A hora de você sair do trem Não Pera aí Ah, gente Parece ser aberto, galera Direita, esquerda E aqui deve ser meio Ah, Kaique Caiu logo aqui, véi Não, não, não é meio não Não é meio não Caiu no mesmo lugar que eu O Spies dele Tô vendo a madeirinha, galera Ai, Murilo Por favor, dá um toque aí Eu passei Vai fazer igual você Passar buzinando todo mundo Valeu, galera Valeu, Spies aqui Valeu, galera Valeu, Bima Uma inceleração Solta o freio de mão Aí eu caio aqui, tá ligado Buzinando Eu aperto na loja Eu tô tentando fazer a parada Que nem eu faço na vida real Com meu carro Mas eu não tô conseguindo Essa foi é muito fraca É trepe aqui, véi Errei, é trepe Nossa, zé, lembra pra falar, hein Oi, Spies Eu avisei, seu trouxa Eu até falei Depois é um dia que eu não avisei Caramba, hein Caramba, hein Agora já era Agora tô triste Peraí, direita, esquerda Tô feliz ali Vai, vai Direita, esquerda Sai, Pedrinho Game Ai, o cara tá vindo Vamos lá, Pedrinho Game Direita Não vai, mano Você não vai conseguir Esquerda Ele não fez um padrão Será que esquerda, esquerda Ou direita de novo Tem charadinha aí na frente? Tem Charadinha Aí, beleza Direita, esquerda, direita Ó, o caminho É direita, esquerda, direita E o final deve ser no meio Vou passar no meio Que da hora Depois você passar por cima Ha ha Ó, se liga Quando vocês chegarem no final É direita, esquerda, direita e meio Ah, moleque Gostei, mano Gostei da corrida, Gabriel Aquela trap ali Ferrou com o nome Bom, galera Seguinte Vídeo que é por aqui então Se vocês gostaram Deixa o like A primeira corrida aqui com essa vó Já ficou muito divertida Muito criativa Muito obrigado, Gabriel Que fez mais um mapa aí Pra gente Tamo junto, mano E a galera que tá jogando ali Sejam menos cavalos Ou potrinhos Ô, Gabriel Esse Gabriel aqui Eu tava furando fila, mano Tamo junto, galera Passa no canal do Spags Diogo Guima Tem mais alguém? Não É nóis Salve, meu Filipe Salve, meu Filipe É nóis Fui Salve, meu Filipe